Então pessoal Ó, funciona, tal, liga O problema na hora de ligar, ó Ele não seta os nomes, tá vendo, aparece os nomes Mas ó, eu colo pra baixo e ele vai Tá vendo, ó Tem esse 19 E assim vai indo, ó Vamos pra escolha, ó, Starforce Beleza Vamos pro segundo Galáxia Vamos pro terceiro Quarto, sei lá Outro joguinho, tá vendo São vários jogos na memória, só que tem hora que aparece os nomes Tem hora que não Decky Hunt O segundo controle Não tá funcionando Não sei porquê E o controle em si, esse controle aqui Quando eu coloco no aqui, ele não funciona Funcionam alguns comandos só Quando eu coloco aqui Esse controle que funciona Nesse slot aqui Fica igual esse daqui Não funciona em alguns detalhes Mas é quando eu coloco nesse slot aqui Ele funciona normal Esse controle Então o problema O problema é no controle Nesse controle aqui Porque eu coloco no slot aqui Ele falha os botões E no slot Mas nesse slot funciona normal Se for jogar de um, dá pra jogar de boa normal A pistola, não sei se é ainda Mas eu vou testar e coloco na descrição do anúncio Basicamente é isso Dá pra jogar com o controle Não sei se é, mas eu vou testar e coloco na descrição do anúncio Não sei se é, mas eu vou testar e coloco na descrição do anúncio Não sei se é, mas eu vou testar e coloco na descrição do anúncio